Nós estamos analisando essas decisões, obviamente elas têm que ser respeitadas, obviamente não se pode retirar uma prerrogativa constitucional do Poder Legislativo. Então vamos analisá-las na sua profundidade, foram sucessivas, liminares, inclusive me parece agora mais recentemente uma da ministra Rosa Weber mais ampla. Os nossos advogados estão avaliando as suas efetivas consequências, mas é uma questão que caberá à Câmara dos Deputados decidir, e não aqui a nós do Senado. Legenda Adriana Zanotto